Fala, oi pessoal! Oi pessoal! O que nós estamos comendo hoje? Futinhas! Qual o nome da futinha? Amora! O Bidu quer comer, né? O Bidu também gosta de Amora, né filho? É, tá bom dar pra ele? Não, mas você tem que comer. Hoje ela se esmou, né filho? Pegar a Amorinha. Opa, você balançou e caiu. Ali ó. Pega a Amorinha. Ali ó. Você dá pro cachorro. Cachorro! Cachorrinho! Dá pra ele. Comeu! Ele é bonitinho! Vai, papai, vai pegar um pra você, tá bom? Tá. Olha essa daqui, que bonita. Papai, tem outra lá em cima. Tem? Tem. Então come essa. Hum, agora eu vou pegar um pro Bidu. Vamos pegar um pro Bidu. Ó. Esse é pro Bidu. Tá gostoso, Bidu? Oi? Puxa, ele tá com fome. Ele tá com fome? Tá. Vou pegar um pra você jogar pra ele. Tá. Ó. Pera, Bidu, que ela vai te dar. Bidu gosta de Amora, né, filho? É, Bidu gosta de Amora e quer mais, né? Quer mais? Quer. E você? Tem que comer Amora também, né? É, ele também quer mais. Agora é eu. Deixa eu ver se tá docinha. Ó. E eu pego o meu pro Bidu, viu? Viu, papai? Ei, galera. Já viu isso? Cachorro comendo Amora. Né, Biduzão? Bidu comendo Amora, né, filho? Não consigo pegar a pena. É pena? Não é folha. O que é que você vai arrancar a folha? Papai, eu quero pegar aquela lá que tem folhinha. Papai, você que eu quero pegar pra... Você vai pegar uma? Não, a outra aqui tá aí em cima. Pronto. E joga pra o Bidu? Se você quiser, pode. Porque essa tá... Tá boa, não. Joga pra o Bidu. Tem bichinho. Joga essa outra pro Bidu. Tem bichinho. Bidu. Nossa, ele jogou lá embaixo. Ele vai lá embaixo. Não tem preguiça. Vai pegar outra pra ele? Que é bonzinho, né, papai? Aqui, ó. Pra baixar aqui, você pega essa daqui. Tá bom? Vem pegar. Tem duas. Então pega. Me esconde. Não, Bidu, é dela. Nossa, você comeu tudo de uma vez. Tá gostoso? Tá delícia, né? Agora eu vou dar uma pro Bidu, viu? Vou dar uma pro Bidu. Essa daqui é azeda, né? É, se não tiver pretinha, tá azeda, né? É. Bidu quer comer, né, Bidu? Bom, pessoal. Então foi isso. Foi essa bagunça. A Luluco olhando a mora aí, dando pro cachorro, comendo também. Essa é a bagunça aqui no quintal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí rapidinho. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.